Vídeo diretamente do Rio de Janeiro para o Brasil e de GS1200 ou BMW R1200 GS Agora eu vou falar, vou fazer muitos vídeos agora sobre temas sugeridos aí ou dúvidas dos inscritos, galera Acho que vai ficar legal Bom, teve uma pessoa, foi mal aí cara, esqueci seu nome É que a minha memória, cara, nunca foi boa pra nome não, tá? Não é só você não, qualquer pessoa, se eu tiver que decorar nome, ferrou Tô resfriado, não reparem galera Mas é o seguinte, me perguntaram o seguinte E outras pessoas também já me perguntaram, mas ontem eu acho, antes de ontem me perguntaram o seguinte Fernando, qual é a moto que você teve que já deu mais dor de cabeça E qual é a moto que eu já tive que deu menos dor de cabeça? Então, vamos lá galera, qual que vocês acham? Essa eu duvido que vocês vão saber Não, olha só, a moto que eu tive que me deu mais dor de cabeça e dor de perna e dor de tudo Porque tinha o que que eu tinha que ficar que nem um doido, uma moto carburada Foi a Burgman 125 Essa daí me deu muita dor de cabeça Me deu dor de coluna, dor de cabeça, deu dor de tudo galera Pior é que foi, cara Cara, eu sofria com essa moto galera Mas aí, não é a moto não, tá? Agora eu vou explicar porque que eu tô falando isso galera A moto não teve nada a ver com essa história Essa moto eu ganhei Ah, você ganhou por quê? Pô, porque o meu cunhado me deu, entendeu? Ele ficou com pena de mim Eu tava a pé, entendeu? Na época Ele tinha moto O meu irmão tinha moto Todo mundo tava com moto menos eu, entendeu? Aí ele me deu a moto Ele tinha uma Burgman antiga e me deu E a moto tava com problema mesmo A moto não ligava, quer dizer Tava cheio de problema de elétrica, de tudo aí, de mecânico Mas a moto já era também, porra Cara, já tava Ela era usada profissionalmente, entendeu? Pra entregar umas paradas aí Então, cara A culpa não foi da moto, entendeu? Pô É, a culpa foi do meu cunhado Sacanagem, cara Me diverti pra cacete, meu irmão Com essa moto, porra Andei muito com ela Gostei muito Fiquei muito, muito, muito feliz com o presente, entendeu? Muito mesmo, cara Mesmo com essa moto É, porra, cara Foi uma felicidade total Total, né, galera? Total, galera Foi muito bom, entendeu? É Não importa se dava defeito pra ligar Tava nem aí, meu irmão Eu usava pra cacete, meu irmão Felizão mesmo Mas o que eu posso falar sobre defeito de moto, galera? Que vai ao encontro até disso que eu tô falando agora Moto nova A questão principal é o seguinte Existem algumas pouquíssimas motos Pouquíssimas motos Que tem realmente problemas crônicos, tá? São... Mas isso assim São... Cara, só é contar nos dedos de uma mão Algumas pouquíssimas motos Inclusive algumas falhas Da moto até, tá? Mas é, cara É muito pouco, entendeu? É muito pouco Como regra geral, cara O que eu falo pra vocês aí O que eu oriento, inclusive Quando a galera me pergunta Se é uma moto ou outra É o seguinte Moto nova não dá defeito, galera Moto antiga Pode dar Então, vai do estado de conservação da moto Entendeu? Não é a moto Determinada marca Que dá problema Ah, a moto da Honda é mais resistente A moto da Suzuki é menos A moto BMW Dá menos problema A moto Sei lá qual Dá mais problema Não Não é assim, cara As grandes marcas, né, cara Honda, BMW, Suzuki Kawasaki, Yamaha Ducati Todas as grandes marcas de motos Que nós conhecemos Nenhuma delas, cara É ruim, não Todas são excepcionais Essa que é a realidade Não tem essa, cara Não tem essa mesmo, entendeu? Então, assim Todas são muito boas, cara É... Não tem uma marca ruim Não tem uma moto Pô, essa moto é muito ruim Vai dar problema Não existe isso, cara A gente tá no século XXI, né, galera? Da mesma forma que carro, entendeu? Não tem um carro que você compra Que você vai ter problema, entendeu? Obviamente, qualquer coisa nova Não dá problema Seja carro, seja moto Então, já de cara Eu te falo assim Você vai comprar um carro novo Ou uma moto nova Vamos falar sobre moto Que é o meu campo Mas carro eu já tive também na minha vida Não existe problema com carro, entendeu? Carro só começa a dar problema Depois de quanto, quanto, quanto tempo Depois lá dos 50 mil quilômetros, entendeu? Antes disso, vai fazer o quê? Trocar bateria Manutenção regular, entendeu? Mesma coisa a moto, cara Então, assim A moto dá problema, sim Igual a carro, entendeu? É... Ou seja É fazer a manutenção regular Começa a dar mais manutenção Depois dos 50 mil quilômetros Mais... Mais o que eu tô falando Mais manutenção Agora, quanto que o motor aguenta aí? Vamos botar... É... Isso assim Conversa com vários mecânicos, cara Tem amigos meus, entendeu? Que trabalham com moto Então, eles falam assim, cara É... As motos, cara É... O motor Vamos falar do motor agora O motor da moto aguenta Um milhão de quilômetros, galera Um milhão de quilômetros 500 mil quilômetros É... Pra você começar A trabalhar alguma coisa no motor Cara, 500 mil quilômetros, cara Quem tem moto com 500... Com mais de 500 mil quilômetros aí, cara Ninguém Assim Isso se a moto for bem conservada O que que eu chamo de moto bem conservada, galera? Moto que não sofreu nenhuma queda É... Que danificou, né? A moto de alguma parte, né? Mais séria Motos que fazem Sempre a manutenção A manutenção preventiva É... A manutenção do manual Tá? Troca de óleo Troca disso Troca daquilo Ou seja Tudo que manda o manual Se você fizer todas as manutenções do manual E mais Se você for um cara que usar a moto de forma mais extrema Um cara que andar muito em track day Ou se você anda muito em estrada de terra Ou seja Aí você vai ter que fazer essas... Mais revisões do que o normal Mas enfim Se você é um cara que cuida da sua moto Se você é um cara, por exemplo Que cuida no sentido Não deixar a moto enferrujar também Entendeu? Você joga um WD-40 nas peças que enferrujam Você é um cara que leva a sua moto De tempos em tempos no mecânico Pra fazer a revisão, né? Que manda no manual Caso você escute algum barulho ruim Algum problema Você vai logo solucionar Então, cara Se você é um cara cuidadoso com a sua moto A sua moto não vai dar problema, galera Não vai Da mesma forma que o carro, entendeu? Não existe isso, cara E o que eu tava falando Da quilometragem de 500 mil Milhão É o seguinte Cara Isso aí Você pode perguntar, galera Pros mecânicos aí, cara Lá fora, meu irmão Nos Estados Unidos Na Europa, cara Esse negócio de Só Isso é coisa de brasileiro, meu irmão Que a moto Ah, a moto tem 10 mil quilômetros Ah, já tá usada Já tá uma merda Já tá Já é velha Porra nenhuma, meu irmão Isso é coisa do Brasil Que é um país que, porra, meu irmão É Nego se desfaz Inclusive eu, tá? Que eu fico trocando de moto Mas lá fora, cara Galera Meu irmão A moto é 300 mil Uma moto usada, assim Considerada usada É 100 mil pra lá, entendeu? 200 mil 300 mil A galera anda com moto De 500 mil quilômetros Não tem essa, galera Não tem essa Tanto é Que eu vejo muita moto Ainda na rua, cara Principalmente as da Honda No caso As CB A CB 450 A CB 400 Eu Às vezes eu vejo Essas motos, cara Aqui na rua E o cara lá Todo dia mesmo Eu encontrei uma A moto tinha mais de 500 mil quilômetros rodados 600 mil quilômetros rodados E o cara falou Que não dava um problema Só os problemas Do Do dia a dia De troca, né De De desgaste Aí não tem jeito, né O desgaste natural É pneu É Pô É partilha de freio Troca de óleo Ou seja O desgaste natural da moto Cara É obviamente Você vai Caso você não Não tenha uma queda Com a sua moto Vai acontecer, né Cara Mas aí qualquer moto E tanto faz Se a nova A velha tem mais Até, né Que você troca mais peças Normalmente Mas hoje O nível das motos Está muito alto Mesmo nas baixas cilindradas Então Se você tem uma moto E se você faz a manutenção Da sua moto O difícil é isso Tem muita gente Relaxada em relação A manutenção da sua moto Não é a pouca não Entendeu? Então muita gente Usa a moto De forma Indevida também Faz Várias paradas Que destroem a moto Entendeu? Aí vai falar Pô, minha moto Está dando um monte de problema Lógico Pô, vai ver Como é que você está Utilizando a sua moto Mas se você utilizar De forma Ou por exemplo Às vezes a pessoa pega É Por isso que eu até Sou meio contra Pegar a Essa aqui Por exemplo Uma GS 1200 Para fazer Off-road, cara Eu acho que Moto off-road Até já fiz outro vídeo Moto off-road De verdade É moto de trilha Eu não pego essa aqui Para fazer um off-road Pesado, entendeu? Por quê? Pô, porque aí Cara, vai estar Mesmo que ela faça Vai desgastar Prematuramente a moto Entendeu? Vai, acontece Uma queda Entendeu? Também Ainda tem isso, né? Então, galera Você cuidando Bem da sua moto Você Não fazendo merda Com a sua moto Cara Todas as motos A sua moto Ela vai durar Para sempre, meu irmão A quantidade de bandites Que eu vejo aí, cara Eu falo bandite Porque é o que tem No meu prédio Tem uma porrada Cara De sei lá Quantos anos atrás, cara É só você ver A quantidade de Hayabusa, cara Tem Hayabusa na primeira geração 99, cara 20 porrada anos, cara 99 Deixa eu ver 2017 17 Não, falei besteira 18 anos, cara E a moto inteira, meu irmão A moto inteira Inteira Entendeu? Então, assim Eu estou dando o exemplo da Hayabusa Que geralmente o proprietário da Hayabusa É cuidadoso É um cara que tem a moto Que é uma paixão, entendeu? Então é um cara que cuida da moto Legal, entendeu? Porra, meu irmão A moto dura, cara É Não é nem 20 anos É 50, porra 40, entendeu? Sei lá Até a hora que não tiver mais peça Para trocar, entendeu? Para aquela moto Então, meu irmão Não se preocupem Você que está preocupado Qual moto que eu quero Pega a que você gosta, entendeu? Qualquer moto Qualquer moto nova Não dá problema E qualquer moto Que você comprou nova E que você fez a manutenção Conforme manda lá o manual Não vai dar problema, entendeu? É simples assim Agora Porra, por que que então Tem uma porrada de moto Que você pega aí Com 20 mil quilômetros 30 mil quilômetros Pega uma moto usada E é furada, né? Por causa da O cara fala lá Que é moto de garagem Só de fim de semana Aí o cara, meu irmão Escapela a moto, né, meu irmão? O cara vai Principalmente motos esportivas, entendeu? O cara vai sem perdão nenhum, meu irmão O cara não faz manutenção nenhuma Zero A moto fica horrorosa, entendeu? Fica toda fodida Aí o cara vai Vai comprar uma moto, né? É Já ferrada, entendeu? Mas não é um problema É a culpa da moto, né, cara? Outro dia Teu amigo meu falou, cara Que Ele é mecânico, tá? Ele falou que Um cara aí levou a moto Pra casa dele, né? Desculpa Pra oficina dele E falou que Cara É BMW GS800, tá? Uma moto super resistente Super boa a moto, entendeu? Não tenho o que falar da moto É ótima a moto Ele tinha moto Eu acho que tinha Sei lá Um ano e meio Coisa do tipo, tá? Não era moto antiga não, tá? De quilometragem nem nada Só que o cara Andava um pouco de moto Ele deixava a moto estacionada Tipo no Pô, no Quarteirão da praia E deixou parada lá Há séculos Não usava Ou seja A moto tá toda O cara falou A moto tá destruída Maresia Areia É Cara Ou seja O cara deixou ao relento a moto Entendeu? Tipo um ano Um ano e meio No relento a moto Direto Sem limpar Sem fazer nada Obviamente A moto tá toda ferrada Enferrujada Tudo fudido Entendeu? Aí a culpa é da moto Não é, né, cara? Vai falar que a BMW GS800 é uma moto ruim Que não dura Pô Óbvio que não Entendeu? Então, galera É o seguinte Quem cuida da sua moto Não vai ter problema Com a sua moto, galera É simples assim Agora Você que quer pegar Uma moto usada E quer saber Qual que dá menos problema Não tem isso Depende do estado De conservação da moto, galera Motor por motor É o que eu tô falando 500 mil quilômetros Que é uma moto dura, cara Sem abrir o motor Daí pra cima, cara Nenhuma moto tem isso aí Essa quilometragem Então, cara Você tem que ver É assim Se a moto teve queda Se a moto tá só no cano Tenta ver Como é que é o ex-proprietário Se você tiver como, né Como é que ele cuidou da moto Entendeu? Vai ver no manual da moto Se as revisões foram feitas Que tipo de material Que ele botou Na moto dele De substituição Do original Entendeu? Tudo isso aí, né, galera? Esse negócio de ficar cortando o giro Na vida inteira, meu irmão Isso dá problema também, cara Então, se as vezes Você vai pegar uma moto Uma XJ Uma 4 cilindros O pessoal Faz muito isso Cara Com certeza a moto Não vai estar muito boa Entendeu? Isso é pergunta Para qualquer mecânico Eu não sei o que eu estou falando não Entendeu? Eu acho o ronco Da moto Só no cano Eu acho o ronco lindo Entendeu? Se fosse pela questão Só do ronco Com certeza Todas as minhas motos Teriam A vida inteira Eu teria botado Só no cano Entendeu? Ah, você fala assim Tem até gente que me perguntou Se é a favor Ou é a contra Em relação ao ronco Do motor Totalmente a favor Adoro Mas em relação A moto Dá problema Sou contra Porque a moto Dá problema Eu já fiz uns testes Com a Hayabusa E outras motos E todas deram problemas Sem exceção Com as motos Começaram a apresentar Alguns defeitos Eu logo mudei Deixei sem ser Só no cano Então Então é isso galera Agora Algumas motos Pedem né cara Só no cano Uma XJ O ronco Fica lindo né Meu irmão O original Fica muito ruim Eu prefiro Uma solução intermediária Botar um escapamento Que seja Com o ronco Maneiro Entendeu? Do que botar Só no cano Mas aí Vai do gosto De cada um Entendeu? Só que Depois não reclama Eu tô aqui Pra orientar Né? Quem me pediu Opinião né? É No caso Ou quem tá interessado Nesse tema Entendeu? De problema Na moto Entendeu? Depois Não adianta Que porra Você ficar Cortando o giro Direto Cara Só no cano Cortando o giro Direto Isso aí Cara Tá maltratando A sua moto Né cara? É que nem Você pega Uma vez Eu já falei Isso É que nem Você ficar Pegando sol 40 graus Sem protetor solar Pode ser Que você não tenha Nunca nada Mas pode ser Que você tenha Um câncer No futuro Entendeu? Não vai ser Naquela hora Então E aí depois Você vende a moto Tá beleza E o outro cara Que pega Se ferra Entendeu? Também tem isso Então O cuidado É esse Né cara Você Uma moto Usada Você Ter o cuidado De você Lógico A procedência É difícil A gente Saber Entendeu? Mas vai Comprar uma moto Usada Galera Vê se você Gaste um dinheirinho Mas não Fica com preguiça Não Dá uma Primeiro Dá uma volta Pra ver Como é que a moto Tá Não só Olha e compra Entendeu? Tipo pela internet Procura Dar uma olhada Na moto Fisicamente Antes de comprar Pra não Comprar Nada furado Entendeu? Galera Meu off-road Aqui de leve Isso aqui é Só uma brincadeira Né galera O táxi Ficou bravo Aqui Não deixou Pode passar Ele quase Ele veio me atropelando Cara Ele não gostou Dessa brincadeira Que eu fiz não Foi só uma brincadeira O cara ficou puto Meu irmão O cara veio grudado Querendo me atropelar Galera Ele não gostou Não foi uma coisa Legal que eu fiz não Mas não tinha pedestre Nenhum Também O cara ficou puto Ele veio No meu vácuo Querendo me atropelar Ali mesmo Ai cacete O cara Ele tá olhando agora Tá puto Nem atrapalhou ele Só porque eu fiz Uma coisa Que não é tão legal E é isso aí galera Mais um vídeo Esperando a moto Até o próximo vídeo Esperando que eu tenha gostado Ou seja Compre Ah o que eu tava falando Levem sempre alguém Algum mecânico Pra dar uma olhada Na moto Na moto usada Que você for comprar Entendeu É só isso galera Valeu Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui